O que é o Homem-Aranha? O que você ainda não viu, tá aqui os trajes, esse é o traje do filme, do Homecoming, né? Do primeiro filme, o novo Homem-Aranha, e ele tem o Spider-Parsa, que é um drone que ajuda na luta, lá, convoca o Spider-Parsa pra ajudar em combate. As skills continuam, e uma parada legal é que o poder do traje, toda vez que eu libero o traje novo, eu libero a skill pra todo mundo. Então eu tenho a mesma skill, sabe? Pra todo mundo. E é legal que os trajes mudam habilidade, mudam a aparência, é incrível, e mudam a aparência completamente também nas cutscenes, o que é irado. Então vamos continuar nossa história, a gente vai pra missão, ó, 600 metros aqui. Agora a gente prendeu, né, o seu negativo, e vamos ver como são as próximas ameaças, né? Aqui, obviamente, o jogo não acabou. Quase que eu fui atropelado ali do Web Swing, né? Ó o J.J. Ó o J.J. Ó. Ele tá falando uma coisa do Electro aí, né? Não sei bem do que se trata. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Oi? O Parker! Ha 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 ha! Bem a tempo de comemorar! Comemorar? Pera! Cadê os braços? Caramba! Que demais! Mas como você... Rede neural intracranial. Velocidade de neurotransmissão abaixo de um nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível! Eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave? Mas ainda nem testamos. Não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha! Aqui. Dê uma olhada. Isso é impressionante. Vamos lá. Mas viu que agora o Octopus já tá, né? Vamos lá. Inicia o diagnóstico e vai ver que ele vai ficar muito louco. Opa! Córtex motor. Vamos consertar isso? Pico de voltagem. Deve ser fácil de olhar. Tem que reduzir a voltagem. Ah... Pera aí. Ah... Tá. Eu não tenho... Eu não tenho nenhum dos... Eu só tenho... Tá. Então aqui sai. E a gente tem que botar um negócio desse aqui. Vai esse. Esse aqui a gente tem que... Voltagem ideal é 2, mas só entra por ali. Não. A voltagem ideal é mais 2. É, vamos botar qualquer coisa aqui. Que a gente vai ter que mexer mesmo. Ah, tá. 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 Tá menos 1 a voltagem real. Então, peraí. Então a gente tem que tirar isso daqui. Botar isso aqui. Aí aqui. Aí aqui. Bota menos 1 de novo. Vamos... Primeiro montar e depois... Ah... Tá. Voltagem tá menos 2 aqui. Tá. Ok. Ah... Então eu tenho que tirar 1. Então eu só substituir isso aqui pelo 2. Pronto. Ih, rapaz. Deu falha, né? Que a gente sabe que o Dr. Octopus... Muita treta. Vish. Tá bom. Vamos lá. A gente sai daqui e... Acho que a gente vai ter que subir, né? Tô tirando tudo que dá pra tirar. Tá, tá. Então vamos subir. Aí aqui. Bota... Qualquer coisa. Aí aqui a gente vira. Não. Vai. Aí aqui. Bota qualquer coisa e depois a gente ajeita, né? Ah, não. Beleza. Aí aqui a gente desce. Ah, não. Tem que trocar esse em algum lugar. Esse aqui precisa... Não. Também não. Isso. Beleza. Aí aqui... Aí esse aqui... Como é que tá? Tá... A vontade dela tá 5 e tá 0. Não tem mais 3. Mas tem... Tem mais 5. Boa. Ei, rapaz. Tá dando muito certão, hein? Caraca, mais? Tá. Tá em cascada. Não sei se consigo consertar isso. Tá, vamo lá. Posso tirar o quê? Eu posso tirar tudo. Tá. Ah... Aqui bota qualquer coisa e a gente vai ajeitando depois. Eu acho que eu tenho que passar... É... Tem... Tem bastante. Pera aí. Eu... O ideal é botar esse daqui aqui. É... O que... O que der pra botar esses aqui é bom. Os outros são melhores. Bota qualquer coisa aqui. Não tem mais desse, tá? Bota aqui. Não, também não dá. Ah... Bota aqui. Pera aí. Se der pra botar esse aqui é melhor botar. Isso. Tá. Aqui tá oito. Tá. Sete. Então eu tenho que diminuir mais. Não sei que eu não posso trocar. Posso trocar esse? Posso. Posso? Tá. Preciso tirar um agora. Quase... Aqui tem... Beleza. Muito bem. Foi. Não tá dando certo Homem-Aranha. Ih, rapaz! Vai dar ruim, hein? Degradação límpica total. Olha a merda. Isso não é bom. Doutor? Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problema se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro. Suas inibições, seu humor... Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Pela primeira vez na vida... Eu não me sinto um fracasso. Me sinto... Eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente pra sempre. Por favor. Certo. Não se preocupa. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por... Por tudo. Estamos ao vivo no Terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. Não. Pois é. Enlouqueceu, que é o que acontece com o Dr. Octopus. Mas ficou maneiro demais o design, né, da... Da... Dos tentáculos, né, do Dr. Octopus. Ficou incrível. Ó... Vou falar com o Miles. E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee. Olha... Se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Eu quis largar quando soube. Mas aí lembrei do que meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei esse emprego pra você. Não quero que você continue e se ache errado. As pessoas aqui... Nada do que o Martini lhe fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando. Acho que meu pai ia querer que eu ficasse. Ia ficar orgulhoso. Tenho certeza disso. E, Miles? Também tô orgulhoso. Quando eu quiser conversar, me liga. Valeu, Pete. Eu tenho que ir. A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar. Falou? Ó... Vamos lá. Trocar de roupa. Sempre tem um negócio entocado, né. Muito bom o jogo do Homem-Aranha. Cara, realmente é um negócio... Tá incrível demais o jogo do Homem-Aranha. Eu fico muito feliz que finalmente a gente tem um jogo do Homem-Aranha digno, né. Como tá? Vou levando. Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha. Precisam de ajuda. Se eu perder umas horas de sono, tudo bem. Você teve notícias do Sr. Lee desde... Não. O Martin que eu conheço nunca faria isso. Seja lá o que virou. Não vou me lembrar dele assim. Então... Como vai, MJ? É... Ela... Bom... É complicado. Sinceridade. Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas. Vocês tiveram problemas? Lógico. Principalmente na sua idade. Então... Você é sincero com ela? Ela te conhece mesmo? Ei! Aumenta aí! Quero ouvir isso! Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito estava levando o dispositivo usado no ataque da Grand Central. Ah... Isso não tem fim. Peter? Caraca, olha que legal. Até na... Nessas... Nessas telas de loading a roupa muda, né? Muito irado. Eu não reparei isso na outra. Agora eu reparei que a roupa... É a roupa do filme, né? De volta ao lar. Ó... Tá à noite agora. Reflexão, ganhar esse pezinho por não fazer nada, tá bom, né? Vamo bolar. Capitão Atanabe, deixe sua mensagem. Aí... Ih! É, foi roubada, né? Que esse bafo do diabo é um vírus muito, muito poderoso, né? Alas as unidades 10-30 em um carro forte e suspeitos mascarados. Agentes disponíveis dirige-se para Turtle Bay, câmbio. Amigos, o mentor por trás do atentado à prefeitura finalmente teve o que ver. Se acreditem ou não, é o filantropo. Márcio. Vão falar daqui a pouco sobre o psicológico perturbado de médico e monstro necessário para levar essa vida. Vai falar do Homem-Aranha, óbvio, né? Um aviso a todos comemorando essa prisão. Sim, é bom ele estar preso. Mas veja só quanta coisa ninguém sabia. Há quanto tempo ele era suspeito e ninguém contou. Há quanto tempo ele tinha uma arma biológica que podia matar todos nós. Não deviam ter nos contado? Evacuado a cidade? Não é mero acidente ninguém ter nos avisado para proteger a nós e as nossas famílias. Alguém tomou essa decisão. Foi a polícia. O prefeito de um culpado eu tenho certeza. Tudo é culpa do Homem-Aranha, cara. Tudo é culpa do Homem-Aranha. Calma aí que tem uma mochila aqui, né? Aqui do lado não pode dar mole. Não posso deixar um negócio desse. Tem que pegar aqui, né? Cadê? Tá ali. Caramba. O que é aquilo verde ali? O que é aquilo verde ali? O que é que tá? Tá ali. Unidades adicionais solicitadas imediatamente para a atenção de veículos hostis. Prossigam para Santa Place. Câmbio. Tá vendo? Eu tô aqui do lado e não consegue pegar. Isso pra mim... Ah, agora deu. Que que é isso? Um ingresso. Tortures. Você pode ver isso aqui, olha lá. Tá vendo? Mano, cada um deles, cada um desse negócio tem uma história. Olha, eu já tenho muitos, né? Depois um dia eu passo aqui com vocês e a gente vê tudo. Porque tem muita coisa legal. Vamos lá então, pra missão. Vai. O papo do diabo já era, mas temos outros problemas. A Riker? Temos que correr. Vamos! O que aconteceu? Foi um ataque coordenado. Acho que foi planejado de fora. Cada pavilhão foi liberado. Daqui a pouco todos os prisioneiros da Riker vão estar na quinta avenida. E a balsa? Tudo bem. É de segurar a máxima. Tem mais proteção e uma rede elétrica separada. Ótimo. E o bafo do diabo? A Sable cuida disso. Confia neles? Tem alguma escolha? Uh oh. Devia ter usado o cinto. Vamo lá gente. Fuga da prisão. Prisão... Eita! Por que isso? Vamo lá. Porrada. Ah, deixa eu usar o Spider-Parsa ó. Caraca! Que isso brother? É muito roubado o Spider-Parsa. Moleque o meu drone é roubadão. Que isso, moleque, é muito roubado Nossa Meu Deus Cara de RPG, moleque Tome Wow Calma Muito bem Nossa Acabou a energia Esse aqui é Rikers, é uma prisão real de Nova York Sim, meu novo golpe Quando der certo a esquiva é perfeita, eu posso fazer aquilo ali que é insta-kill Valeu Dead Bora Eu já posso usar o Spider-Parse de novo, o Spider-Parse é roubadíssimo Tá bom, vamo lá, cadê? Eita, ai, nossa, caraca, tomei o pau Tem alguém preso atrás dessa porta Que isso cara, to esquivando aqui tudo Chama o Spider-Parse Chama o Spider-Parse Moleque, é muito roubado Não, o Spider-Parse é roubadaço Vamo lá Muito bem Estão vindo Cadê todo mundo Estão atacando meu carro Estão atacando meu carro Ajuda o diretor Vou continuar tentando restaurar a energia Tá, to indo Ai no Que isso É Que isso É Ah não Tome Uou Calma ai Caraca Molotov gente Essa rebelião aqui é loucura Nossa Uou Caraca mané Calma ai Nossa Caraca que finalização Calma 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 Eita Não Prendi boa Ah não Não era pra carregar Eu posso Olha isso Nossa Caraca Não Tome Próximo Tem mais Ah não Prendi na parede Boa Tem mais Tem mais um Cadê Ué Falta que tem um aqui Mas não to vendo ninguém Ah em cima Ah em cima Cadê Cadê o malandro gente Deixa eu usar Deixa eu usar aqui Ah tá aqui ó Ah caô que bugou Vou ter que matar esse cara através da parede porque bugou Putz que zoado hein Os bugs eu só consigo dar um soquinho Ai foi Olha os bugs Cuidado Sempre pode ficar pior Atenção a todos Logo há Prometido Saiam daí pessoal Opa Dá uma olha aqui pro homem Aranha rapaz Dá uma olha que tu já era Eu tenho um Spidey de Parsa pra usar Se parecer mais na galera É só com Spidey de Parsa Muito bem Faltam salvos Como é que eu tenho esse sniper aí que tá foda hein Eu acho que foi isso aqui ou ali Nossa tomei Tome Tome É muito bom esse negócio É muito bom esse negócio cara Air combo Some a aranha mais versus capa isso aí Tá Mas ela é forte hein Eita Habilitação e documento por favor Tá bom Acho que as coisas melhoraram um pouco Você não disse que a balsa tava sob controle? Estava Vamos Talvez não seja tão ruim quanto parece Adoro o otimismo Mas pela minha experiência Quando parece ruim Geralmente é pior ainda Cuidado Ah 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 Yuri Ah 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 Tá pegando Pegando Aguenta aí Ah 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 Você tá bem Voltando a cela e trancando a porta Tá bom Por favor Vamos chamar o Spider-Parsa Vamos chamar o Spider-Parsa Vamos chamar o Spider-Parsa Vamos chamar o Spider-Parsa O Spider-Parsa é muito roubado Por enquanto é o bagulho mais roubado que tem Tomre O indivíduo Alternado Wow 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 E isso aqui é tudo super vilão tá? É assim São vilões com poderes Por isso que estão aqui E isso aqui é tudo super vilão tá? Aí o cara é rosa ali, ele é meio mutante. Nossa! Boa! Boa, Spider-Man! Parece coisa boa. Vamos lá. Ó o Rhino. Surpresa, no que ele tá falando? É ali em cima? Cara, o meu minimapa sumiu. Pô, bugou de novo, irmão? Que eu imagino que seja ali, cara. Que tem que ir. Pô, nem Ubisoft, mané. É, eu não consigo fazer web-swing aqui dentro. Que lugar de choque do... Falha de energia no pabilião A. Falha de energia no pabilião A. Cara... Voltar, vai que desbuga. Porque o meu mapa sumiu, minha Ruth sumiu. Não, a Ruth não sumiu. A Ruth tá aí, mas... Quer dizer, sumiu o mapa só. Falha reiniciada. Emergência. Emergência. Bom, aqui é outro pavilhão. Ah, aqui foi de onde a gente veio e caiu o helicóptero e tal. Não, na verdade é não. Ah, que isso aqui. Isso aqui tá dando, hein? O caminho seria aqui, né? Cara, o caminho é ali. Apareceu um negócio aqui? Vai, como é que eu entro aqui, gente? Putz, bugou mesmo. Ou não? Tipo, não aparece mapa, não aparece nada. Eu vou... Caraca, eu acho que eu vou ter que salvar e voltar. Desagradável esse bug, cara. Não é a primeira vez que eu... Porque a gente viu que não teve outra ali agora há pouco. Minha missão. Tá, eu vou salvar. Não, vou dar longe dos últimos pontos de sal. Vai. E vai ver desbuga, não sei. Surpresa. Tá, vamos lá. O que ele tá falando? Gente. Não, dá pra... Peraí, ó. Agora dá pra ir ali. Aí, qual a sua situação? Eu? Ó o Scorpio. Eu fui enviado numa prisão com todos os bandidos que tem que... É bom demais que é ser verdade. Scorpio, onde aguardar um minuto? Eu tava no meio de uma ligação. Vamo lá. Vamo lá. Chama os pai de pássaros aí, que é GG. Tá, eu continuo atrás, Electro. Moleque, olha isso, cara. O bicho matou todo mundo. É muito bom. Opa. Vamo lá. Nossa, o Homem-Aranha é muito brabo, irmão. Vamo lá. E o Electro aí? O Electro é bem forte. Achei que era uma perseguição. Vamo lá. É que o Electro é bolado, olha isso, cara. Eu vou ter que deixar pra quem tá trabalhando. Eu pego leve com você. Vida! Quem aceita essa minha oferta? Te perdi. Ó, Butri. Tá todo mundo aí. Tempo. O Lee também escapou. Caraca! Que maluquíssimo. Pode me seguir. A festa já vai acabar. Vai. Ai, tomei. Nossa. Electro, toque! Curtiu meu traje novo? Deslombrante. John de Veio. É um clube exclusivo. Bom, príncipe. Ele disse pra não o matar. Boa ideia. Aliás, a gente nem precisa lutar se não quiserem. Ah, gente, you can't see. Doutor Octavius. Doutor Octavius. Doutor Octavius. Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Bom. É, rapaz. Tenso, hein? Então, você vê. Falou pra não matar ele porque sabe que ele é o Peter, né? Aquele negócio dele falar que, ah, não, você é o Afaiat. Tipo, não. Você sabe que é o Peter. Vamos continuar a cutscene aqui. Vamos lá. Tantos anos. Tantas mentiras. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. 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 Olha que merda Então agora é pandemia mundial, né? Foi o que falaram Que loucura, o que será que vai rolar isso aqui? Vai acontecer, né? 24 horas depois Vamos lá May, tudo bem? Sim, tudo Você pode distribuir isso para todos Claro Mas estão dedicados a encontrar uma cura para essa doença fatal Uma rígida quarentena foi imposta à cidade Pela Sable International Que mantém fiscalização em todos os pontos de trânsito Por toda a cidade, a polícia e a Sable continuam enfrentando fugitivos da Ryker e da Balsa Enquanto isso, o prefeito Osborne declarou que o Spider-Man é o culpado pela fuga da prisão e pela epidemia na cidade Decretando um fugitivo Mas ele ainda não apresentou provas E muitos acreditam que o prefeito só está se esquivando da culpa Já que uma matéria do Clarim revelou que essa doença surgiu em um laboratório secreto e irregular da Oscorp aqui em Manhattan O prefeito Osborne insiste que a Oscorp está... Desliga isso Desliga isso Mas não forneceu qualquer prova para sustentar essa alegação Doutor Octavius Por quê? Como eu deixei isso acontecer? Eles me ligaram no hospital Disseram que você sumiu Preciso voltar ao trabalho Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados Então eu ainda tenho 192 não quebrados Obrigado por me ajudar, aliás O mais difícil foi de esconder da Sable Eles definiram como alvo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei Parece o fim do mundo Talvez seja Loucura, hein? Loucura Quarentena Ih, tudo pegando fogo O caos total passei de nível Bom Nível 27 Tô aqui pra ajudar Vem mais 10 de vida Tal Ó Tem gangues de fugitivos da prisão Se unindo e dominando quarteirões inteiros Roubando, ameaçando moradores locais Fazem de tudo Eu cuido deles Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Sable fazer de tudo Para encontrar o Lee e o Octavius Então ela está prendendo pessoas aleatoriamente Confinando todo mundo em bases pela cidade Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interrogatório Ou seja, tortura Não se preocupe O que é isso? Posto de Sable Agora tem mais coisa Gaste fiche de paz Beleza Isso aqui é o que? Isso aqui é o galpão dos demônios Vamos então ver uma novidade dessa aqui Vou pra esse aqui Marcar Vamos lá É, são prisioneiros que fugiram São seis ondas Estão escondidos Preparando o golpe Vou mandar uma equipe Mas com tanta confusão Acho que vai demorar para reunir o pessoal Nem quero pensar no que esses caras Podem fazer até lá Eu cuido disso Beleza Maravagabundo Essa você não esperava Isso não Ele pegou o Jake Pessoal, cuidado O Spider-Man está aqui Estou Bom, você Ae Ué, não apareceu nem para esquivar Esses caras que tanca é foda Caramba Caraca, é muito inimigo Cuidado Cuidado Chamei um amigão lá Ai, onda 2, moça Ah não Olha quanto tirou de vida Quer dizer, vocês não estão vendo Porque o agulho está em cima Mas tirou muito Olha o que acontece Um amigão lá E aí Beleza, então mãozinha, vamos louvar. Onda 3. Onda 3. Esses que tem arma na mão a gente tem que dar ataque aéreo. Cadê? Mais ali. O cara bateu o próprio amigo. Onda 4. Nossa. Spider-Man, pelo que percebi, as vacações que existiam na Riker continuaram ricas aqui fora. Isso explica porque estão fazendo várias fortalezas em vez de apenas cima maior. Não confiam nos outros. Isso é bom pra nós. Estão aglomerados, mas nem tanto. Aí eles conseguem dar conta. Vai lá embaixo. Tem que matar esse cara. Tem dois. Caiu muito inimigo. Calma aí. E eu não tenho Spider-Parsa. Calma. Eu vou dar o nocaute desse cara aqui. Ah. Tem que matar. Vem cá, seu merda. Seu lixo. Boa. Vou usar o Spider-Parsa, mas eu vou usar no próximo. É que é muito bom o Spider-Parsa. Eu roubar demais. É absurdamente OP esse Spider-Parsa. Quando você usa ele é GG. Tá. Cadê? Nossa, tem vindo mais. Onde é que tá esse? Esse cara tem que pegar. Esse cara tem que pegar. Toma, seu otário. Fala no Wave. Toma. Toma. Tome. Nossa, eu tô embrasado, hein. Eita, 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 eita. Esse aqui, ó. Finalizar esse. Tá bom? Tá bom? Tome. 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 Muito inimigo, hein. Mas o Homem-Aranha é uma aranha, cara. Ah, você, né. Nossa, no ar. Oh yeah. Concluí. Irada, hein. Muito bom. Ganhei a ficha de base. Maravilha. Volte pros acampamentos prisioneiros concluidos pra jogar novamente. Aí pode ganhar mais ficha de base. Bom, tem o... Ó. Spider-Man. Os fugitivos da balsa voltaram a agir. Estão atacando as delegacias de polícia. Meus homens precisam de ajuda. Agora! Vá até um lugar alto da cidade e eu explico. Tá, eu vou lá, mas primeiro vou pegar essa mochila aqui. Ainda estamos procurando o doutor. Eu vou ser sincera. Conta de hospital, que legal. Deve ser o super vilão mais inteligente que já enfrentei. É. Por isso que eu tô preocupado. É. Aguenta a pericela. Bom, galera. Muito bom isso aqui. Agora a gente vai lá. Vamos enfrentar o sexteto sinistro, né. Que nessa configuração está... O senhor negativo. Rhinoscorpio. Electro. Doctor Octopus. Abutre. Né. Então a gente vai ver aí. A cidade tá meio em caos. E a gente tem que resolver isso. Muito bom. Vamos continuar. Muito bom. Resolvi agora o caos da cidade. Ó. Tchau.